Aconteceu uma fuga de presos de uma penitenciária e eu e a Carol fomos chamados pra transferir outros presos pra outra penitenciária. Já que alguns fugiram, nós vamos estar fazendo a transferência de alguns outros pra evitar que eles fujam. Então já vai deixando o like no vídeo, que o vídeo tá muito da hora. E se você é novo aqui, se inscreve no canal agora. E estamos aqui na delegacia de polícia, porque nós viemos aqui formar a equipe pra poder fazer a condução desses presos. Tá tudo certo aí com a sua equipe, Carol? Tudo certo? Tudo certo, todo mundo aí no seu lugar, todo mundo preparado, tá tudo tranquilo aqui. Olha, quem tá aqui, quem vai com nós aqui? O policial Marcos aí, tá aqui na camiseta o policial Marcos. Quem mais vai aqui? Jennifer, Jennifer vai também, né Jennifer? Jennifer tá com o cacetete ali, ó. Se precisar, ela chama na cacetada, né Jennifer? Dá choco, chute, Jennifer é violenta. Quem mais? Ela é meio sem graça, assim, meio séria demais, né? É, Jennifer é uma policial bem séria. Então tá aí a Carol, tá aqui o policial Bruno. E tem também aqui o policial Marcos, né? Dois policial Marcos aqui, né? Temos dois aí. Bom, temos aqui o carro que a Carol vai tá indo. Eu vou tá dirigindo o ônibus, né? Como a gente vai fazer a transferência de presos de uma penitenciária pra outra. Vamos tá indo com o ônibus. É que tem um ônibus aqui pra botar bastante preso. E a Carol vai de polícia, né? Com o carro da polícia, com a viatura atrás ali, pra, claro, fazer a escolta, né? Vamos tá levando vários presos muito perigosos. Sério, são vários presos extremamente perigosos. Olha ali, ó. Tão embarcando na viatura. Vai embarcar todo mundo na viatura. Então, como são vários presos extremamente perigosos, é, não vai caber todo mundo, né? A Jennifer não vai. Nem quero que vala. É muito chata. É, a Jennifer não vai por aí. Não coube todo mundo na viatura. Então, nem era pra ir todo mundo, na verdade. Até tinha gente mais ali. Então, a Carol vai fazendo a escolta. Ela vem aí com a polícia, com a viatura fazendo a escolta e cheia de policial. Todo mundo tá fortemente armado, porque, por ser presos extremamente... Olha só, matou o animal. Oi, Carol, olha só. A anta aqui parou por causa do animal. Deixa eu ver o que aconteceu aqui, gente. Mataram o coelhinho da Páscoa, que desnecessauro. Ah, não. Eu não consegui explicar ainda. Eu não consegui explicar ainda por que a gente tá com a escolta. Como são vários presos perigosos, pode acontecer de houver alguma tentativa de resgate. Tipo, outras pessoas, tipo, outros bandidos tentar atacar o ônibus pra tentar resgatar esse grupo de presos que vai tá aqui. Ou tentar resgatar um preso. São vários presos perigosos que vão tá dentro do ônibus. É, acredite, já aconteceu muito isso. Então, assim, as pessoas estão sempre preparadas pra, nesses momentos, né, conseguir aí resgatar os presos que estão em prisão aí mais afastada, né? Mas tu vai pensar, é muito mais fácil resgatar um preso dentro do ônibus do que resgatar um preso dentro de uma cadeia. Na cadeia tem guarda pra caramba, tem jaula, tem gaiola, tem grade, tem tudo numa cadeia. Já no ônibus é muito mais fácil de resgatar um preso. Então, é nesse momento que a gente tem que tomar muito cuidado. Nós estamos chegando na cadeia agora, galera. Vamos entrar na cadeia. Carol vai na frente. Vai lá, Carol. Passa aí. Não, deixa que eu vou na frente. Vai, eu vou na frente mesmo. Vamos entrar na cadeia agora. E vamos carregar os presos. Vai ser nesse momento aí. Os presos já estão tudo esperando ali pra entrar no ônibus. E aí o clima começa a ficar tenso. Porque aí o risco de a gente ser atacado é grande demais. Então, a gente tem que ficar muito esperto. Vamos parar o ônibus por aqui mesmo. Os presos irão vir até aqui. Irão sair por essa porta aqui. Deixa eu manobrar, Carol. Sai de trás aí. Aí, estaciona aí. Estaciona aí. Pode descer os guardas. Aqui, eu vou parar aqui mesmo. Os presos vão sair daquela porta ali. Então, eu vou parar exatamente aqui. Eu posso parar meio de lado. Pronto, desci. O pessoal tá tudo de guarda aí, Carol. Todo mundo aí? Todo mundo, todo mundo aí. Todo mundo atento, né? Por gentileza aí. Todo mundo prestando atenção no que tá fazendo. Ninguém comendo mosca, né? É, o... Ah, Jennifer veio. Ah, não. É você que tá aqui. Eu pensei que era a Jennifer que tava aqui. É você, a Carol. Aqui, ó. Carol, policial exemplar aqui, gente. Olha aí, ó. Esse cabelo teu tá feio, hein, Carol? Meu Deus do céu. Cabelo lambido de pessoa exemplar. Bom, vai ser agora que a gente vai estar só aguardando aí a chegada dos presos. Suas posições, mas tem que estar falando toda vez com vocês, né? Não adianta. Vamos. Em posição, galera. Em posição. E se você não tá inscrito no canal, se inscreve no canal agora. É importante pra caramba você se inscrever no canal. Todos os presos já estão aqui no pátio. Por enquanto tá tudo tranquilo, tudo suave. Carol, pode... Pode botar eles pra dentro do ônibus aí. Pode botar eles pra dentro do ônibus. Ah, então, todo mundo aqui. Vai lá, bota eles pra entrar no ônibus aí, ó. Vamos ver se eles vão entrar bonitamente, se ninguém vai fazer gracinha. Sobe no ônibus. Aí, vai embarcar todo mundo bonitinho, ó. Todo mundo embarcando sem gracinha. Vai embarcar, isso. Todo mundo, hein, sem gracinha. Isso aí, rapaz. Vai, vai, vai. Próximo, vamos. Vamos que eu não tenho o dia inteiro. Vamos, pessoal. Vamos que eu não tenho o dia inteiro. Vamos, vamos embarcando bonitinho. Vamos, vamos, embarca. O guarda embarcou também. Pode embarcar, guarda. Beleza, vamos ter que fazer duas viagens, né, Carol? Vamos, eu tenho que fazer duas viagens. É, já tá cheio o ônibus, ó, galera. Ficou aqui só um banco aqui de trás. Não sei porque que não tá usado. Mas já tá aí. Tem alguns guardas que subiram junto aí, né? Pra não, não, controlar, né? Vai que eles queiram atacar a Carol. Então, alguns guardas subiram junto ali. Vai ficar esse outro policial aqui. Também os guardas da penitenciária que estão aí por cima, né? Tem vários guardas aí por cima. Vão ficar aqui cuidando esses aqui. Enquanto nós vamos lá levar esses ali. Vamos levar primeiro aquela galera lá. E eu vou aqui de carro atrás. Bom, Carol, pode ir. Pode fechar a porta do ônibus aí e partir. Ó, ó, tem um saindo ali, Carol. Pera aí que eu pego. Deixa que eu pego, deixa que eu pego. Vai, pode ir. Só deixa abrir o portão aí. Pode passar. Ó, voltou, né, rapaz? Vai. Entra, entra. Entra que vai fechar o portão. Vai fechar o portão. Pode fechar, pode fechar. Ei, 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 ei. Você ajuda aí? Ei, 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 não, 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 né, rapaz? É, tá pensando o quê, rapaz? Ai, para, esse bobo te dou um tapão na tua cara e te derrubo no chão, rapaz. Só derrui aqui, ó. Vai. Ninguém mandou tu tentar sair. Ninguém mandou tu tentar sair. Vai ficar descansando no chão aí, ó. Pô, que vergonha. São mais gracinhos. Vocês viram só, né? Eles tentam sair até assim mesmo. Tanto que a roupa aí, ó, de presidiário Tá todo mundo aqui Eles tentam sair Todo mundo, tem mais um querendo, caminhando de boa aqui Pera aí, Carol, pera aí, deixa eu dar um jeito aqui, mais um aqui, ó Vai, cara, vai! Você pensa que o cara é bobo? Você tá me achando que o cara é de bobo, rapaz? Você pensa que eu sou bobo? Eu tento ele me tapando a tua cara Eu te derrubo no chão? Você pensa que eu sou bobo, eu não gosto de falar duas vezes Levanta e vai voltando, vai Voltando pro presídio, foge não, rapaz Eu não quero usar arma, hein, eu não quero usar arma Não me obriga a usar arma, rapaz Não, 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 vou pegar ele aqui, ó Para, rapaz, já mandei parar, caramba Eu vou meter um chute na costela aqui que eu sou violento Ah, o cara manda parar, fica desobedecendo Aqui eu sou policial, rapaz Você pensa que você é quem? Você pensa que você pode ficar fugindo de mim aqui, ó Agora você vai ficar aqui todo amassado aqui Eu vou te amassar feito uma panqueca aqui, ó Vou te amassar parecendo uma lasanha estragada, rapaz Você me respeita que eu sou policial, rapaz Que que é isso? Olha aí, galera, deixei atirado ali Que aqui é a polícia, bom Resolvido Depois os guardas pegam e levam ele ali Para dentro do penitenciário De novo, esse ele não levanta tão cedo Com a tunda que ele levou Com a paulada que ele levou ali, né Com o laço que ele levou Ele não levanta tão cedo Vamos, Carol, simbora Bom, nós vamos estar levando esses presos, galera Para uma penitenciária que vai ser em outro país Eles vão estar levando completamente para longe esses presos Então nós vamos estar levando eles agora Até o Ford Zancudo Lá vai ter um avião que vai fazer o transporte deles aéreo Daí para essa outra penitenciária Eu não sei onde é que fica a penitenciária O trabalho meu e da Carol É levar eles até o Ford Zancudo É para lá que a gente está indo Vai, 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 vai Ih, não, está abrindo aqui a cancela Vai, 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 não dá nada Essa cancela é uma porcaria Esse sensor aí tem que trocar Olha só, já estamos aqui dentro da base do Ford Zancudo Olha só, segue aí, Carol Entra na próxima aí para o... Eu não sei, direita e esquerda Entra aí para o lado dos presos Não para o teu lado Para o outro lado Na próxima você entra aí Confuso É, não tem na próxima Não, não, não é para lá Mas segue reto Segue reto Entra na próxima Por outro lado Deixa que eu vou na frente Espera aí que eu te vejo Qual é o policial que não sabe dizer esquerda e direita, gente? Vem, vem, vem cá, vem cá Onde que tu se formou? É, eu não conheço direita e esquerda Mas nem por isso eu não sou um bom policial, Carol Eu sou um bom policial Olha aqui Vamos entrar aqui Uma boa A gente tem que fazer esses presos tudo descer aí Quando vê pode ter alguma rebelião, alguma coisa Então nada está garantido até todos eles embarcarem no avião O avião nem chegou ainda, ó Eita, nós, hein Nem chegou o avião aqui ainda Mas vão descer aqui Vamos descer Vamos parar aqui mesmo Pode parar aí, pode parar aí Aqui que é o grande risco Não desce, não desce ainda Ih, desceu, desceu Eita, nós, hein Aqui que é o grande risco Que ninguém deles pode sair daqui, Carol Nenhum deles é para sair daqui Pode, pode descer Pode descer Pode Só que agora eles estão no local aberto Aqui que é o grande risco Aqui que é o grande perigo Eu estou com a minha arma de choques Aqui, ó Quem quer choques, ó Ó, ó Eu vou dar um exemplo Eu não entendo gracinha, gente Ih, rapaz Estão querendo ataque Ataque, ataque, ataque Tem alguma coisa aqui, Carol Estão correndo Então abate eles, Carol O que está acontecendo? Abate eles Meu Deus Vai, vai, choques Olha só Eu sabia que ia dar alguma coisa errada Parou Parou, parou 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 Parou, rapaz Parou Olha só Olha só Que caramba Eu sabia que esses caras iam tentar alguma gracinha São presos de alta periculosidade Vocês param quieto aí, rapaz Deu Quietou, parou todos Deitou Alguns saíram Alguns saíram aqui do local Não Nenhum saiu Estão todos Está chegando o helicóptero lá O helicóptero está chegando O helicóptero que vai fazer o transporte dele Está chegando lá Está pousando lá E não sei porque eles estão pousando lá Se os presos estão aqui Galera, olha só o que aconteceu aqui Um prisioneiro pegou E ficou dentro do ônibus Escondido atrás do banco E roubou o ônibus O cara roubou o ônibus Você está louco, tio Você está louco Você pensou que nós não ia ver Desce, desce Me atropelou aqui Meus gente, minha gente Desce daí, rapaz Desce daí Você pensou que nós não ia ver Você saindo com esse ônibus daqui, rapaz Desce, rapaz Desce Desce Sai 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 Pouca vergonha Sério, olha Olha só o que me falta Olha só O cara ficou escondido atrás Do banco, galera A gente estava realizando a contagem Porque a gente trouxe Um certo número de presos E a gente estava realizando a contagem Para ver se estava tudo certo Está vendo os policiales aí E o cara estava escondido atrás do banco Quando a gente estava realizando a contagem E quando deu aquela correria ali O cara pegou e saiu dirigindo o ônibus Pouca vergonha Aí os policial Pega ele aí Não tem limite Essas pessoas Não tem limite Bom, o helicóptero já chegou ali Estou interrompendo esse vídeo aqui Para dar um recado muito importante Saiu um vídeo novo No canal da Carol De Free Fire E o vídeo está Absurdo Eu me apavorei Eu fiquei de boca aberta Quando eu vi ela jogando Eu mesmo não acreditei No que ela fez naquele jogo É algo espantoso É algo tipo de ficar Caraca De boca aberta mesmo Sério Você vai curtir Assista o vídeo Eu estou deixando aqui na descrição Está escrito Vídeo da Carol Aqui na descrição Mas primeiro assista todo esse vídeo Depois assista lá O vídeo da Carol Que está na descrição Que você vai gostar Mais um Deu trabalho Carol Tudo certo agora? Tudo certo Agora que eu estou com a minha arma Aqui está todo mundo quietinho Sem gracinha Beleza Pode embarcar Pode embarcar Pode botar no avião aí Vamos embarcar pessoalzinho Sem gracinha Vai Não quero ver graça nisso aqui não Que arma de choque Aqui a arma de choque É para quê? Para dar choque Se fizer gracinha vai levar um choque Entrando todo mundo Vai lá Vai lá Já chegou Um outro ônibus Já chegaram Embarcando Pode embarcar pessoal Vamos embarcar Mas olha só que passado Esse aqui Achando que vai na frente Vê isso Desse cedo Estão achando o quê? Pode descer daí rapaz Sai que tu vai na frente Deixa eu embarcar Sai nem que eu vou embarcar aqui Vamos embora Carol Vamos levar essa turma primeiro Depois a gente busca outra turma Vamos embora O preso na janela Isso é uma pouca vergonha Esses presos aqui não tem jeito Sério Não tem jeito Vai bater em cima aí Carol Vai bater em cima Esses presos não tem jeito Vai O cara sentado na janela E o outro está de compiloto Eu não vou falar mais nada Aquele helicóptero ali Também está carregado de presos Como são muitos presos Tivemos que botar um pouco Em cada helicóptero Aquele helicóptero ali também Na verdade está chegando Para carregar os presos Eles estão vindo caminhando Estão vindo caminhando Tem um monte de presos lá embaixo Caminhando que vai entrar Naquele helicóptero ali Então vamos embora Carol Estou tranquilo aqui na janela Estou de olho aqui Qualquer coisa aqui Eu vou dar de choques Fica pessoal Não vai cair daí Não estou me segurando Estou firme aqui Estou firme segurado na janela Aqui para ficar tranquilo Aqui eu estou tranquilo A gente nem se preocupa muito Com a segurança dos presos Porque se eles Atirar dali Eles vão morrer Então eles não vão ser bobos De se atirar Aí a gente deixa eles assim Galera Para ver que lá dentro Tem gente sentada Tem vários presos aqui Tem vários Tem mais ali para dentro Não dá para ver aqui nas janelas Mas mais aqui para trás Está cheio de presos também E esse outro idiota ali Ele está na janela Porque ele teve bom comportamento E ele também não é idiota de pular Se ele pular ele morre Então ele não vai querer pular Mas se você curtiu esse vídeo Deixe seu gostei agora mesmo Vai lá no canal da Carol Se inscreve lá no canal da Carol Que vale a pena É muito importante Você dar seu like no vídeo Se inscreve no canal E tchau